Bom dia galera, estou aqui traçando um pacote aqui do caminhão Descrito aqui de Petrolina, que deu problema de lança-falha Aí eu vim aqui na Ford aqui, a antiga Ford que é a Darf agora O papai disse que ele aí, disse que trabalha certinho Está aqui, agora é a Darf A gente está caçando o racão aí, está tirando o combustível Tem aqui o papai Vai lá vai? É, está sujo mesmo, está bom mesmo Está vendo? Aqui Estou caminhando aqui, porque estão começando agora, eu acho que era da Ford Agora é tarde, a marca qualificada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acima aí da Darf Então está aqui, não dá para se perder nada, dá para ver tudo certinho aqui Caminhando lá Mais ar é assim galera, vou caminhar o mesmo tempo e fazer a manutenção certinha para não estar o problema, está aí qualificado mesmo, trabalho aqui de mecânica, trabalhador de óleo, só não tem carro da parte, ela já comprou vai dar tudo certo, chegar lá na roça, já está pronta as taxas, sempre estar em cima do caminhão e partir para Aracaju está meio denombrado aqui, Petralina já fiz isso aqui o meu aqui estava comendo, tudo fora né, eu já virei ele aqui tem que tomar cuidado né, vai comer certinho agora vai acertar aqui, não está bem entregastado aqui vai botar esse lado aqui para aqui, porque ele vai comer junto com ele, isso aí não vai afetar o pneu né, só estava comendo um lado aqui aí eu virei aí, está sujo porque está chovendo isso aqui está bom, cobertura boa agora ele vai acertar aqui, está no meio aqui agora ele vai acertar aqui é isso aí galera. olhaol também está bom na manutenção né courts gilt達 é isso aí galera que bacia para todos vocês aí Olha, é de trampa de onde está a lua. Então valeu galera, um abraço aí, se inscreva lá no canal e deixe seu joinha, ajude lá o Tanhão aí.